Eu parei aqui na estrada para iniciar esse vídeo e também porque fui pegar imagens da Cascata Nova Harts, pelo menos eu acho que é essa cascata que tu vê daqui, desse roteiro que eu estou iniciando para chegar lá em São José do Herval, em Morro Reuter, para te trazer muitas surpresas em destinos do Sul, onde te desvenda a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Como eu te disse, eu parei aqui nesse ponto, porque eu vi de longe, lá atrás, eu nem vou localizar aqui no vídeo, que vai ser difícil, algo que parecia ser uma cascata, eu já tinha informações que dava para ver de longe, uma das cascatas aí grandes de Nova Harts e eu aproximei com o zoom da minha máquina fotográfica e vi que era uma cascata grande, que dá para ver de longe, com o zoom eu consegui trazer imagens dela para ti. Eu tenho um outro vídeo que eu fiz, que está no canal, se ainda não está, vai estar daqui a pouco, e que eu percorri aí Nova Harts, um pouco de igrejinha em Nova Harts, mais um percurso aí pelo interior, que eu ia em duas cascatas, uma não conseguia achar a pessoa lá que dá acesso à propriedade, mas eu falei sobre a cascata solitária, eu comentei que eu não consegui ver como é que é, faz para chegar até essas grandes cascatas, cascata Arroio da Bica e cascata Nova Harts, eu perguntei pela Arroio da Bica, mandei e-mail para a prefeitura, perguntei, o pessoal disse que é uma área particular, eu não sei se o dono autoriza, enfim, eu não consegui mais informações, que as pessoas que vêm aqui vêm sem autorização, enfim, então a gente deixou de lado, mas eu peguei de longe então dessa estrada, que eu peguei a partir de Nova Harts, subi aqui, então a parte mais elevada, peguei umas imagens, uma bela vista de uma parte, só um bairro ali da entrada de Nova Harts, também peguei mais umas imagens aí de uma casa em Chaimel, enfim, a gente vai percorrendo o interior com alguns objetivos, alguns lugares que a gente quer te mostrar e vai encontrando algumas surpresas pelo caminho. Padre Eterno é o nome desse lugar, mas eu não sei se essa igreja vai ser eterna. Dá para se dizer que ela está em ruínas, mas já uma boa parte dela desabou, quase todas as suas paredes, sobrou um pedaço de um lado, do outro, na frente. É uma igreja, parece que é antiga, e depois foi feita uma parte um pouco mais nova na frente, nos anos 40, mas ela ficou abandonada, eu já tinha ouvido falar outras vezes, tinha uma certa curiosidade de conhecer esse lugar. Do lado tem um cemitério, tem poucas lápis, tem um conjunto ali de lápis bem antigas, tem um portãozinho meio de madeira, eu não quis entrar, peguei mais ali de fora do muro. Também não é recomendável passar pela porta da igreja, pode ser que ainda caia algum pedaço. Enfim, tem umas partes abadas aí, atiradas no gramado. Em meio, um lugar belíssimo. Aqui no entorno tem casa, onde as pessoas estão morando. Eu passei há pouco, eu passei aqui, fui um pouco mais adiante, depois retornei para pegar um lugar melhor, para deixar o carro. E aí também peguei umas imagens do outro lado. E eu vi que tinha pessoas até na casa, enfim, uma zona rural que tem atividade, mas essa igreja ficou abandonada. Eu não conheço bem a história dela, vi algumas coisas, mas não consegui chegar a nenhuma conclusão. Mas é uma comunidade que sempre se fala, enfim. Inclusive, eu li o livro, aquele Videiras de Cristal, que fala sobre o episódio do Smucker, eu já falei sobre o episódio do Morro do Ferrabras, da Jacobina Maurer, que foi uma espécie de curandeira e, na realidade, criou uma religião própria. Isso em 1874 deu um conflito, porque os colonos que não se juntaram a ela, começaram a ficar revoltados, começaram a dar alguns conflitos e brigas religiosas. Enfim, acabou a morte desse grupo, boa parte desse grupo, inclusive Jacobina Maurer. E é mais ou menos nessa região o conflito e as situações se estendem por várias cidades aqui de Sapiranga. Eu estou em Nova Harte, daqui a pouquinho eu vou passar via a placa ali embaixo, a divisa de Morro Reuter, acho que lá ali para trás, porque esse morro já é Morro Reuter, que eu vou ver se eu vou ter São José do Herbal. E essas localidades, assim como o Padre Eterno, todas elas têm algum episódio relacionado a esse conflito que existiu aí na região de Colunção Germânica no século XIX. Então se fala também, o Padre Eterno era uma comunidade importante, tinha uma igreja. Enfim, e essa igreja, claro, deve ter sido muito usada. Hoje está nessa situação, a gente não sabe porquê. E fica imaginando. O que vai ser eterno? As nossas construções vão seguir por quantos anos? Aquelas que estão sempre sendo mantidas. Vão vir gerações, gerações que vão manter. Daqui a pouco vai ter algum abandono. A gente não sabe. A história dessa foi essa. A história desse lugar foi esse. Foi essa a história. Mas teria que dar uma investigada. Quem sabe um capítulo para contar com mais detalhes dessa capela aqui do Padre Eterno. Eu estou quase chegando na igreja de São José do Herbal. Se enxerga a pontinha dela, que é à esquerda. E lá atrás tem uma vista impressionante onde se enxerga Novo Hamburgo ao longe. Não está um dia totalmente nítido. Se enxerga bem de longe. Com o zoom da máquina, eu tentei pegar umas imagens aí para ti. Um lugar belíssimo, com uma vista impressionante. Há pouco também tinha uma vista para o interior. Eu consegui ver um trecho da estrada por onde eu tinha passado. Que estava preenchido com uma árvore com belas flores amarelas. Que depois eu vou identificar e colocar aqui na edição. Que depois eu vou identificar e colocar aqui na edição. Mas enfim, também de longe eu vi uma igrejinha Uma igreja por onde eu não passei Eu nem sei qual é a igrejinha, tem que identificar aí depois Quem sabe outra vez a gente vai para outros lados E pega essa igreja também E pega essa abelha de longe E assim a gente vai percorrendo os lugares E te trazendo aí belas paisagens E se tu gosta de sair, conhecer outros lugares Não esquece que na descrição desse De todos os nossos vídeos eu coloco links Onde tu pode comprar Desde passeios de um dia saindo de Porto Alegre Até pacotes para outros lugares Até para fora do país Pacotes, turistas variados Excursões aí de final de semana Tu pode reservar o teu hotel Pode comprar ingressos para atrações turísticas Principalmente aí da Serra Gaúcha Ou entrar em contato conosco Que a gente pode montar um roteiro especial para ti E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Eu cheguei então aqui na igreja de São José do Herval, essa é belíssima igreja, com essas pedras características, com a pintura da torre nova, com linhas belíssimas. E dizem que o interior dela é belíssimo, mas eu peguei ela novamente fechada, como da outra vez que eu vim, ela estava fechada, dessa vez também, e eu acho que tem que marcar com o pessoal, visitar ela por dentro, perguntar se dá para fazer imagens, porque aqui do lado tem o Armazém Killing, um armazém no estilo enchaimel, que funciona, parece, desde 1870, ou mais ou menos por aí. E eu entrei dentro dele, tinham quatro senhores conversando em alemão, algo típico aqui da região, eu comprei uma água e perguntei se dava para filmar, e ele disse que não, não permitia filmar por dentro. De fora, tu está na rua, pode filmar, mas ele não deixou filmar por dentro, parece que alguém tirou uma foto e vendeu para uma revista, enfim. São situações, e eu vou ficar te te vendo, então essas imagens, respeito, a pessoa não permite, não permite. Mas são situações que a gente enfrenta aí, na jornada, faz parte. Mas é para tu vir aqui, para eu conhecer o Armazém Killing, que vale a pena, para tu mesmo testemunhar. A gente tem tanta imagem, imagem, até que a pouco o pessoal se satisfaz com alguma imagem, ou com vídeos que a gente coloca. Mas vem viver essa experiência, entrar, olhar com calma os lugares, com mais calma tem que a gente que vem, só para captar imagens e pegar conteúdo, enfim, claro que a gente aprecia, mas às vezes gostaria de apreciar com mais calma cada lugar. Às vezes a gente tenta fazer isso, passeando, enfim. E é um lugar bem interessante, com coisas, objetos antigos, algumas coisas modernas sendo vendidas, segue em movimento, enfim, segue em atividade. E, enfim, eu peguei, contentei com as imagens externas dessa bela construção, e também da igreja, então, de São José do Erval, tem uma data ali de 18 de março de 1923. E ela, então, está fazendo aí 101 anos, nesse março de 2024. Lá atrás tem uma expressão em alemão, que depois eu traduzo para ti, o salão paroquial. Tem algumas belas construções aqui no entorno, como está ali atrás. E aqui na frente da igreja, aquele lado ali, onde tem uma academia da terceira idade, ali tem um conjunto de árvores com ovos pintados para Páscoa, uma tradição típica germânica, que continua sendo cultuada através das gerações. Está bem bonito essas árvores. Eu peguei aí umas imagens para ti, o sol da tarde batendo. Você sabe, né? Curte, compartilhe esse vídeo, nos segue no Instagram, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque ainda tem muito mais para ti. Vamos junto!